Fala aí, manos, beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo para o canal. Se já deixa aquele like, curta, se inscreva e compartilhe para não perder nenhum vídeo. Faça parte do Telegram 799 e também agora você pode fazer me acompanhando lá na Twitch. Isso mesmo, faço lives na Twitch de diversos jogos. Inclusive, joguei Control no mobile, velho. Tô viciado, meu querido, viciado. Então, me siga lá também, beleza? Todos os links estão aqui na descrição, no Twitter, arroba Galvani Renan. Bom, hoje, cara, eu tava pensando aqui sobre a versão do eFootball, né? E o quanto vai ser importante pra gente e talvez muita gente não se ligou, né? Muita gente questionou, ah, o jogo vai estar no mobile, ah, não sei o que, zoado, só do console. Ah, vou ter que jogar com a galera do mobile. Não, primeiramente não, esquece isso, tá? O cross-plataformer, ele não é obrigatório em nenhum jogo. Você ativa ou desativa ele. Se você desativar, você só joga com a sua plataforma. Se você ativar, você pode cair com qualquer plataforma. Só que o que muita gente não se ligou, e é o intuito desse vídeo, é o quanto o jogo seu mesmo em todas as plataformas é bom. Porque, olha só, você tem, por exemplo, o seu PlayStation 4. Aí você tem lá a versão do eFootball. E você vai fazer o seu registro pra você poder jogar o eFootball, certo? Com a sua conta lá, com a sua ID Konami. Feito isso, você vai poder, independente da plataforma, dar continuidade ao seu jogo. Então, por exemplo, eu tenho aqui em casa o PlayStation 5 e o Xbox Series S. Vamos supor que eu tô aqui em casa, jogando no PlayStation 5, meu eFootball. Aí eu vou fazer uma viagem e falar, pô, não vou levar meu PlayStation 5, esse trambolho grande aqui. Vou levar meu Xbox Series. Eu levo meu Xbox Series. Consigo baixar o pass, obviamente, no meu Xbox Series, ou melhor, o meu eFootball. E eu logo com a minha ID e pronto. Eu já tenho tudo meu lá logado. Eu posso jogar lá, eu posso dar continuidade ao meu jogo, eu posso fazer minhas transferências, comprar os meus jogadores, aproveitar lá um jogador que tá só naquele momento pra eu poder pegar. Ou, então, mais prático ainda, eu poder simplesmente com o meu celular. Bom, eu não sei jogar no celular, não sou bom no celular. Bom, agora você vai ter a opção de jogar também com controle, o que já é um ponto extremamente positivo. Mas mesmo que você não queira jogar, você apenas pode usar o seu celular pra você, por exemplo, logar. Vamos supor que a Konami coloque, de fato, esse mercado de transferência aí. Olha só que legal, você vai viajar, mas você tá com o seu mercado de transferências ou com o seu eFootball na sua mão, no seu celular. Mesmo que você não vai jogar, mas você pode ficar lá, deitadão no sofá, mexendo no seu time, alterando o seu time, comprando jogador, substituindo jogador, pode até mesmo usar o modo treino. Então, você tem a praticidade de estar com o seu eFootball em qualquer lugar, seja no seu console, no seu PC ou no seu mobile. Pra mim, isso, cara, é extremamente incrível. Eu, por exemplo, vou trazer pra vocês aqui as versões de mobile, porque eu quero aprender a jogar no mobile, quero ver como que funciona. Mas mesmo assim, eu vou ter o jogo aqui no meu celular, porque vira e mexe, eu tô em algum lugar, tô viajando, tô pra um, sei lá, tô no banheiro, velho, dando aquela cagoda, tá ligado? Eu posso ficar mexendo no PES e mexendo no meu time, vendo meu time, fazendo testes ali, treinando meu time, enfim, cara, eu tenho milhões de opções, eu tenho o jogo na palma da minha mão. Então, parando pra pensar, é muito bom. Sem contar o cross-plataform, né, velho? Assim, eu tenho uns amigos meus que já tem o Xbox Series, outros tem o PlayStation 5, mas a grande maioria ainda tá no PlayStation 4, Xbox One, e agora, cara, eu posso jogar com eles, tá ligado? Independente da plataforma, isso é muito bom. Posso convidar eles a jogar, fazer um campeonato. Cara, você tem mil e uma possibilidades, você não fica preso a uma plataforma. Ah, será que eu escolho o PlayStation pra jogar peça, ou melhor, o futebol? Será que eu escolho o Xbox? Será que eu escolho o PC? Agora você escolhe o que você quiser e joga aonde você quiser. Realmente é irado. Eu espero que a Konami, ela coloque muito conteúdo pra gente ficar vibrado e viciado dentro desse futebol, fazendo as coisas, jogando, entrando no mercado, testando jogador, comprando jogador, porra, vai ser irado demais. Não vejo a hora disso acontecer. Mas aí, deixa a sua opinião. Grande abraço, se inscreva no canal, é nóis, tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho